A CIDADE NO BRASIL Os Profissionais. Na semana passada, seu respeitado soldado raptou minha mulher. O pedido de resgate. Seu trabalho. Uma missão de misericórdia. O patrão sabe que este lugar é muito perigoso? É mesmo? Claro. Muitos bandidos se escondem nessas montanhas. Hombres muito malos. Eles roubam qualquer um. Principalmente os gringos. Bom, neste caso é melhor irmos andando. Vájam com Deus. O Cemitério dos Homens Sem Nome. A CIDADE NO BRASIL Entendemos alguns bons amigos lá. Sim. E alguns bons inimigos. Irmães não são? Irmães não. 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 Então... Onde estão seus amigos? Comigo, amigo. Se puder explodir a dinamite, em uma fração de segundo... nós podemos fazer esse trabalho. Você voltou. Nada mais importa. E eu vou fugir novamente. E você sabe disso? Você é minha mulher. Você me pertence. O meu lugar é aqui. Com ele? Com ele. Eu prefiro vê-la morta. Você vai comigo. Não! Você vai para casa. Não! 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 Não!